Um errinho comum dos alunos é falar assim, depende, por exemplo, Ah, você vai trabalhar amanhã? Are you going to work tomorrow? A pessoa diz assim, depends of my boss, depende do meu chefe. Por quê? Porque em português a gente usa o de, do, né? Só que em inglês essa expressão depende do, depende da, é it depends on. Então a preposição usada com o depends, it depends, é o on. Não é o of, tá? Outra coisa dentro dessa mesma expressão, olha que interessante. Em português, alguns verbos eles não precisam de um sujeito. Pra chover eu digo choveu, pra nevar nevou, depende, né? Em inglês não. Toda vez que você tem um verbo você precisa de um sujeito pra praticar esse verbo. E no caso aqui o it é o sujeito neutro. Então eu não posso simplesmente dizer assim, ó, depends on my boss. Eu preciso dizer, it depends on my boss. Depende do meu chefe. Eu não vou traduzir o it, mas ele precisa estar lá. A mesma coisa de, do you like ice cream? Você gosta de sorvete? Yes, I like it. Então eu preciso de um sujeito pra praticar a ação e um sujeito pra receber a ação. Está chovendo, ó. It is raining. Eu não posso dizer simplesmente, is raining. Está chovendo, igual a gente fala em português. Então atenção pra você não ficar comendo o pronome, né? It. Nas frases, nas perguntas. E guarde que não é depends of, é depends on. It depends on. Ok? Eu espero que você tenha gostado dessas dicas do vídeo de hoje. See you soon for another video. Bye bye.